Em Enjales, a Polícia Federal fez uma operação contra o tráfico de drogas e prendeu dois homens. Um deles é apontado como chefe de uma quadrilha que agia na região. Edevira Albuquerque Jr., de 35 anos, estava sendo investigado há dois meses. Dentro do carro dele, os policiais encontraram porções de cocaína. Um vídeo feito pela Polícia Federal mostra a ação do suspeito em um posto de combustíveis da cidade. Nas imagens, ele entrega uma porção de droga para outra pessoa. Segundo as investigações, Edevira ainda usava menores de idade para distribuir o entorpecente. Ele aliciava, cooptava adolescentes menores de idade, geralmente em situação de vulnerabilidade social. E utilizava esses jovens para que essa droga chegasse até os consumidores finais. Outro homem que estava num ônibus na cidade de Cosmorama também foi preso. Ele era pago para transportar a droga. Desde o início da operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Ao todo, foram apreendidos dois carros, três motos e mil reais em dinheiro. Além de crack e produtos químicos para o refino de cocaína.